eu tenho muita confiança nesse cara porque não é qualquer um que faz esse tipo de coisa, e aí você tem que olhar pro Twitter o cara publicando assim ele gastou 40 bilhões de dólares no Twitter, isso é 10 vezes o valor que você precisava pra acabar com a fome na terra mas aí o negócio da fome é o seguinte ele já falou pra ONU isso, eu sei, eu vi ele falou assim pra ONU, você me traz a nota quanto que você precisa pra acabar com a fome, a ONU chegou a falar em 6 bi, ele falou eu pago 6 bi, só que você tem que me trazer a nota de tudo aonde que foi gasto você gastou 1,5 no Sudão 1,3 no Mianmar, 1,1 no Butão, entendeu aí a ONU, por que a ONU não trouxe isso pra ele ainda? Porque não é 6 bi o problema não é dinheiro o problema pra acabar com a fome é o problema não é dinheiro, cara é interesse, é um monte de coisa é porque ele meio que ele se enche enche o saco dele por causa disso a grande coisa que falam é assim por que você tá mandando foguete pro espaço tem tanta gente morrendo de fome aqui na terra aí ele deu uma resposta nesse documentário muito legal, cara ele fala o seguinte eu gasto 99% do meu dinheiro aqui na terra fazendo coisas gerando emprego não sei o que não sei o que 1% só que eu gasto indo pro espaço então não é o pessoal fala sem saber da proporção é mesmo se ele estivesse gastando dinheiro o dinheiro é dele também até aí e outra porra não é como se isso não revertesse pra terra essas tecnologias é claro que reverte é claro que vai deixar muita gente com mais dinheiro no bolso vão ter tecnologias que vão ajudar na segurança das pessoas pra controlar um monte de coisa as pessoas elas tem uma visão às vezes muito limitada de como o mundo funciona mesmo eles acham que é tudo 2 mais 2 igual a 4 não, não é bem assim não, não é bem assim não é bem assim é muito complexo todo esse ecossistema que a gente vive e a gente fica falando mal desse cara quando tem o bilionário da Arábia Saudita que só extrai petróleo e não faz porra e ninguém enche o saco dele porque se enchar e se encher ele mata exatamente não, e aí você vai ter dos bilionários aí pelo mundo, né cara mas cara ele tem que ter esses caras são os caras que estão dispostos a arriscar, cara quem é que vai arriscar que país ou que pessoa que vai gastar milhões queimar milhões até o negócio dar certo tem que ser esses caras não tem outras pessoas pra fazer isso o Estado não vai fazer isso jamais tanto que tá aí o Brasil o Brasil o foguete que o Brasil lança com os foguetinhos de 10 metros e tal o foguetinho sombra não vejo nada que o Estado faz que realmente avance a sociedade de alguma forma só pelo contrário não vai fazer exatamente então assim você aí que xinga veja cara leia os livros dele tem dois livros dele que são muito legais o último aí que saiu ano passado chama Lift Off que é um outro cara lá que escreveu o livro é muito pouco é sobre o que os livros é só contando a história da trajetória das empresas trajetória e cada um esse Lift Off é muito bom porque conta mais bastidores ali do comecinho da SpaceX em 2002 entendeu e tal e aí cara eu tenho certeza que vai mudar um pouco a sua visão das realizações agora o que ele faz cara não tô nem aí cara entendeu tá lá terminou com a Grimes entendeu aí os fãs da Grimes ficaram pistola também entendeu porque ele terminou com ela é o Elon Musk ele é meio maluco nessa questão de relacionamento teve casou com uma louca teve quatro filhos com ela casou com outra teve mais quatro filhos o cara tem um bilhão de filhos não sei quantos filhos ele tem ele teve os gêmeos né e aí teve o AX não sei o que lá nossa por que que ele fez isso que é o nome da ele é a Grimes né cara ele odeia o filho dele né aparentemente coitado o dia que estiver na escola o menino sétima série você tá vendo eu acho que nem vou fazer bullying pra ele porque não vou conseguir falar o nome dele aí ele mudou pra uma casa aí ele comprou uma o pessoal também fala assim ah ele mudou pra uma casa de 30 metros quadrados ele fala exato mas é porque ele pegou uma casa pré planejada e colocou dentro da fábrica dentro da Starbase tem a casinha dele lá só que ele tem a mansão dele lá na Califórnia lá onde tem a sede da empresa ele construiu ali pra ele ficar ali dentro ele só trabalha o filho da puta ele só ele quer eu quero estar perto eu não preciso de uma mansão dentro da Starbase eu preciso de um lugar pra dormir só exatamente ele disse que ele vendeu tudo que ele tinha né carro casa não sei se ele ainda tem ele falou que vendeu tudo porque os caras ficavam enchendo o saco dele tudo cara ele fala qualquer coisa torra o saco dele cara tá doido cara deixa o cara lá quieto canto dele e ele também não tá nem aí pra você que tá tweetando aí revoltado ele não tá nem aí pra você verdade e agora ele é dono da tua conta e aí e aí e aí e aí Obrigado.